Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bé Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim falar com vocês sobre a minha feitura, sobre a minha iniciação do candomblé. E já tô começando a movimentar pra comprar as coisas, mas é muita coisa, gente. É uma lista enorme. E vocês sabem que as coisas estão caras, né? Então sozinha eu não vou conseguir. Então eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. E pra isso eu fiz uma vaquia online que eu vou deixar no link na descrição desse vídeo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E quem puder contribuir, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, eu vou ser muito, muito grata, de verdade. Então é só clicar aqui no link que já aparece lá e vocês podem contribuir com o quanto vocês quiserem, tá bom? E eu vou falar também um pouquinho de como eu cheguei à decisão de iniciar. Por que que eu fiquei tanto tempo sem iniciar, se minha família toda é do candomblé, se eu já nasci dentro de uma família de axé. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu sempre digo quando eu toco nesse assunto, porque muitas pessoas me perguntam Ah, bai, por que que você não se iniciou ainda, se você já nasceu numa família de axé, numa família de candomblé? Aí eu falo, é porque eu não tinha isso no meu coração, sabe? Eu não tava pronta, não era o meu momento. Agora é o meu momento, sabe? Além de Oxum ter pedido a feitura publicamente, né? Eu bolei com pedido de feitura. Parece que foi no tempo que ela sabia que eu estava preparada, sabe? Não foi um momento aleatório do nada. Foi que ela sabia que eu estava preparada. Era a hora, sabe? Porque eu tinha medo de perder meu cabelo, eu tinha medo de ficar recolhida tanto tempo. Mas, sabe, quando chega a hora, esse medo se dissipa, sabe? Eu não ligo se eu vou perder meus cabelos, sabe? Eu fico até emocionada de ter chegado esse momento pra mim. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, ai gente, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Mas quando chega o momento, você apenas quer aquele momento, sabe? Você não liga se você vai perder o cabelo, você não liga se você vai ficar recolhida muito tempo, as dificuldades que você vai passar. Você pensa que você vai ter o seu momento com o seu orixá, que você vai nascer pro seu sagrado. É isso que você pensa quando você está preparado, está pronto. Então, eu creio que muitas casas não respeitam esse momento, sabe? Muitas casas de Pai de Santos, Mãe de Santos não respeitam o livre-arbítrio do filho, de esperar a hora certa do filho, de querer se iniciar. Eles botam, amedrontam a pessoa e encurralam a pessoa na parede, falando coisas que não são reais, não são reais. E a pessoa acaba fazendo por medo, né? Nem é proveitoso, nem a pessoa não vai ter uma lembrança boa daquele momento. E lá em casa, a minha mãe respeitou muito esse momento, sabe? Ela respeita todos. Ela sabe que todos têm a sua hora. Então, é isso, né? O próprio orixá, ele quer que você entre ali de coração aberto. O orixá não quer que você tenha uma visão de que ele é um perturbador da sua vida, um ditador, né? Que vai destruir a sua vida se você não fizer o que ele quer. O orixá não é isso, gente. O orixá não é isso. Quem vive a verdadeira essência do candomblé sabe que o orixá não é isso. Então, é isso, gente. Eu tô feliz, tá? E esse tempo que eu tô, né, de Abian, eu aprendi muita coisa, eu errei muito, eu corri atrás, sabe? De saber, de querer aprender. Eu sempre fui muito assim, sabe? De correr atrás, perguntar mesmo. É o nosso momento de querer aprender, de querer, sabe? Perguntar, de errar pra caramba. É esse o momento. E eu usei esse tempo de Abian. E o tempo de Aô também vai ser muito aprendizado. E Abian e Aô é aprendizado. Pra quando eu me tornar uma Ebame, eu consiga passar o máximo de conhecimento pros mais novos, né? Pros que tão começando agora. Então, tá sendo muito mais que proveitoso esse tempo de Abian. Como todas as fases, né, dentro do candomblé. Você tem que aproveitar e você tem que ter boas lembranças disso. É o que eu sempre prezo. Boas lembranças. De todas as fases da sua vida. Você, até nos momentos ruins, você saber tirar uma coisa boa dali, sabe? Porque as coisas ruins vêm pra você aprender. Pra você aprender alguma coisa. E isso é proveitoso demais. Isso é gratificante. Então, gente. Me ajudem. Me ajudem aí na feitura, tá? Arrecadando coisas pra feitura. O link da vaquinha tá na descrição. Clica, me ajuda com o que você puder. Tá bom? Um grande beijo. Muito, muito achá pra nós. Tchau. Tchau.